Música Direis ouvir estrelas Certo perdeste o senso E eu vos direi no entanto Que para ouvi-las muita vez desperto E abra as janelas pálido de espanto Música Enquanto conversamos Sentindo a via láctea Como um pátio aberto E ao vir do sol saudoso em pranto E nas procuro pelo seu deserto Que conversas com elas O que te dizem quando estou contigo Música Amai para entendê-las Música Pois só quem ama pode ouvir estrelas Música Direis ouvir estrelas Certo perdeste o senso E eu vos direi no entanto Que para ouvi-las muita vez desperto E abra as janelas pálido de espanto Música 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 E ao vir do sol saudoso em pranto Música 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 Que conversas com elas O que te dizem quando estão contigo Música 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 Ah, pois só quem ama pode ouvir estrelas Ah, amai para entendê-las Ah, amai para entendê-las Ah, amai para entendê-las Felicidade chegou pra nós Sonhos e sonhos em céu azul Você por perto dá tudo certo Dias bem claros de norte a sul Tudo é tão belo e tão belo e são Caminho aberto pela sua mão Bons ventos enchem nossos pulmões E a sorte vem morar em nossos corações Estrada livre, estrela boa Barquinho balançando à toa Cantiga leve, verão eterno Qualquer inverno fica pra depois Amo você, amo nós dois Tímidos românticos Amo você, amo nós dois Dois no vai e vem do tempo Felicidade chegou pra nós Sonhos e sonhos em céu azul Sonhos e sonhos em céu azul Livre, estrela boa Não tem tormento nem escuridão Amo você, amo nós dois Amo você, amo eu Amo você, amo eu Amo nós dois Tímidos românticos Amo você, amo nós dois O pai bem eterno Amo você, amo nós dois Tímidos românticos Amo você, amo nós dois O pai bem eterno Amo você, amo nós dois Tímidos românticos Amo você, amo nós dois O pai bem eterno Cai a tarde sobre os ombros Da montanha onde me largo O dia não foi E a noite o que será Meus cabelos pela grama E eu sem nem querer saber Por onde começo E onde vou parar Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Eu quis te ter como sou Mas nem por isso ser sua Vou adiante como posso Liberdade é do que gosto Um dia nascer Um dia nasceu azul a sua forma Já não quero mais ser posse Fosse simples como fosse Um dia partir Sem ganchos nem correntes Façamos um brinde Façamos um brinde Façamos um brinde A noite que já vai chegar Façamos um brinde Façamos um brinde Ao vento que veio dançar Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Eu quis te ter como sou Mas nem por isso ser sua Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Eu quis te ter como sou Mas nem por isso ser sua Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Eu quis te ter como sou Mas nem por isso ser sua Na imensidão da manhã Meu amor se mudou pra lua Eu quis te ter como sou Mas nem por isso ser sua Na imensidão da manhã Abro com as mãos Te deixo olhar Te levo pra dentro devagar Sempre venho aqui nesse lugar Tomar x da tua boca Provar o sal do mar Mostrar um verso Provar um amor eterno Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violento vem Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Derrependo os satélites Falando o mundo Voando a noite Ouvindo estrelas Derrependo os satélites Te cuidar Devei Uma vez dez, quinze, vinte Tanto faz Não tenho mais nada pra fazer Estou aqui pensando em você Deixando a água correr Provei o mar, mostrei um outro verso Provei o amor eterno Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora O mais violento vem, meu bem Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Voando a noite Convindo estrelas Derretendo os satélites Falando tudo Virando a noite Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando absurdos Falando absurdos Virando a noite Virando a noite Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Falando a noite Ouvindo estrelas Ouvindo estrelas Derretendo os satélites Satélites Falando absurdos Satélites 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 Parandofour Ouvindo estrelas Falando absurdos A noite Debrindo o senso Defendendo-nos até a deção Cabeça quase nos pés e nuvens Nenhuma chuva São quase quarenta e dois a sombra Nenhuma brisa Inferno e fogo na luz do dia Não faço ideia em que ano estamos Aqui todo verão é igual De novo esqueci seu nome Acho que isso não é normal Estou pedindo perdão Pela unidade e a pressão Já não raciocino nem respiro mais Em tudo que você disser Eu vou acreditar E se você não me quiser Não me faz Sou capaz De acostumar Cabeça quase nos pés e nuvens Nenhuma chuva São quase quarenta e dois a sombra Nenhuma brisa Inferno e fogo na luz do dia Estou pedindo perdão Pela umidade e umidade Pela umidade e a pressão Em tudo que você disser Algum crime sem defesa Com certeza eu cometi Tenho a alma derretida Documento já perdi Em tudo que você disser Em tudo que você disser Eu vou acreditar E se você não me quiser Tanto faz Em tudo que você sua Es何 e a pressão Algum nave Número pelo Número pelo closet Exce Pela um E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidar do lar, amor e filhos Dos pés da paz e do país Acelerar os mecanismos De cicatrização da cicatriz A CIDADE NO BRASIL As pedras no caminho vão dizer O que a gente queria esquecer E as notas no diário vão lembrar O que valeu a pena sonhar A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau Se você disser que nunca me amou Se você disser que não me quer mais E se a nossa vida já foi demais E se o nosso mundo já se acabou Eu não quero mais dormir Eu não quero acordar Eu não quero mais saber de mim Eu não quero mais sonhar Se você sair e nunca voltar Se você provar que eu nunca existi E se o nosso sonho não foi real E se o nosso amor, desculpe, foi mal Eu não quero mais dormir Eu não quero acordar Eu não quero mais saber de mim Eu não quero mais sonhar Eu não quero mais sonhar Se você sentir que o tempo passou Se você cruzar essa noite sem fim E se não fizer nada por mim E se eu não souber mais ser quem eu sou Eu não quero mais dormir Eu não quero mais dormir Eu não quero acordar Eu não quero mais saber de mim Eu não quero mais sonhar Eu não quero mais dormir Eu não quero acordar Eu não quero mais saber de nós Eu não quero mais sonhar Eu não quero mais pensar Eu não quero mais olhar pra trás Eu não quero nem saber Deu formiga em minha cama Hoje é um dia comum Não acabou a guerra Não há um novo amor A solidão me conhece Vou tentando esquecer Mas ela chega, me olha Ele estende a sua mão Então só resta lhe dizer Solidão, bom dia Solidão, bom dia Abre a porta, pode entrar Solidão, bom dia Abre a porta, pode entrar Ninguém faz aniversário Não chegou o verão Nada de extraordinário É só a solidão A solidão A solidão aparece Vou tentando evitar Mas ela chega na hora Não é de atrasar Então só resta lhe dizer Então só resta convidar Solidão, bom dia Abre a porta, pode entrar Solidão, bom dia Abre a porta, pode entrar A solidão telefone Eu tento não atender Mas ela deixa recado Mas ela deixa recado Onde está você Então só resta responder Solidão, bom dia Abre a porta, pode entrar Solidão, bom dia Solidão, bom dia Abre a porta, pode entrar Solidão, bom dia Bom dia Abre a porta, pode entrar O que é que eu sou? Eu vim por quê? Eu vim por quê? Pra onde eu vou? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Quem me mandou? Quem me mandou? Qual é o nome? 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 Qual é o nome da minha alma? Acho que sou fruto da imaginação A imagem viva da luzão Falso faz de conta o que seja uma mulher Ou uma miragem de um lejave qualquer Você é quem? Você é quem? Veio de um dia O que faz aqui? Pra onde vai? Você não sabe Eu também não sei Somos o todo Feito de nada Eu vou à cidade Hoje à tarde Tomar um chá De realidade E aventura Porque eu quero ir pra rua Eu quero ir pra rua Tomar a rua Não mais Não mais aquela paura De ser encarcerada Pra ficar segura Já cansei De me trancar Vou me atirar Já cansei De me prender Quero aparecer 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 Eu sou da cidade Eu sou da cidade E a cidade é minha Na contramão Do surto De agorafobia Agora eu quero ir pra rua Porque eu quero Quero ir pra rua Levar Levar A dura de cada dia Sair da minha laia Chegar na sua Já cansei De me trancar Vou me atirar Já cansei De me prender Quero aparecer 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 São lá Um galo Um galo É planético São lá Um galo É planético São lá Eu vou a cidade Sem compromisso Tomar um chá Um chá de sumiço No olho da rua Tomar Porque eu quero ir pra rua Eu só quero ir pra rua Olhar a rua Tomar Bem que se podia Ar fresco Topar Bem que se apintar Ar frescos Já cansei Já cansei De me trancar Vou me atirar Já cansei De me prender Quero aparecer 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 Desaparecer Desaparecer Não vou mais falar de amor De dor De coração De ilusão Não vou mais falar de sol Do mar Da rua Da lua Ou da solidão Meu vício agora é a madrugada Um anjo Um tigre E um gavião Que desenho Acordada Contra o fundo azul Da televisão Meu vício agora é o passar do tempo Meu vício agora é o passar do tempo Meu vício agora é o movimento É o vento É voar É voar É voar É voar Não vou mais ver Não vou mais ver ter Lágrimas baratas Sem nenhum porquê Não vou mais vender Melôs manjadas De karaokê E mesmo assim fica interessante Não ser o avesso do que eu era antes Não ser o avesso do que eu era antes É voar Movimento É o vento É voar É voar Ah, ah, ah Tô fogo de um amor que já morreu Fumaça negra desprendeu E o brilho da lágrima se fez Num olhar que foi tão seu A terra não treme entre nós dois Em nossas brigas tão banais De dividir com outros eu não quis Mas eu não quero nunca mais Depois que o vento leste dissipar Toda nuvem de rancor Talvez ainda reste algum amor Dissolvido pelo ar Ainda sinto marejar E continuo procurando A conta que falta no meu mar Pra que eu volte a navegar Eu durmo cada dia num lugar Saio sempre sem ninguém notar O meu destino é me mudar Pra você não me alcançar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não fosse amor Não fosse amor Não haveria planos Como uma onda quebraria cedo Fosse um momento Não faria estragos Eu não estaria no chão Não, não Não, não Não fosse amor Não causaria medo Feito um brinquedo Cansaria logo Fosse ilusão Não, não Não traria tanta saudade E eu não choraria no chão Então Deve ser amor Deve ser Então Deve ser amor Deve ser Amor Não Não fosse amor Não duraria tanto A chama de um banho A chama de um banho maria Abrando Deve ser amor Deve ser Amor Amor Deve ser Amor Deve ser Então Deve ser Amor Deve ser Amor 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 Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Bebe-se, bebe-se Bebe-se, bebe-se Bebe-se, bebe-se E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez uma picada Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não vai ter batucada Acreditei nessa conversa mole Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não devia Peguei no pau de quem não conhecia Não sei pelada na televisão E o tal do mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Estamei um cara com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que esse cara anda Dizendo coisa que não se passou Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um cara com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de um milhão Agora eu soube que esse cara anda Dizendo coisa que não se passou Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Vai ter barulho, vai ter confusão Porque o mundo não se acabou Minha história já não cabe mais em mim Minha história já não cabe mais em mim Minha alma teme em se atirar Minha alma teme em deslizar Torço abaixo eu sou a tempestade Sobre a cidade Transbordada de paixão Inundada de ilusão Minha história já não cabe mais em mim Minha alma teme em mim Minha alma cisma em se atirar Minha alma cisma em se atirar Minha alma cisma em se atirar Pela rua abaixo, noite afora Da dor que mora Minha alma cisma em se atirar Dentro de cada paixão Sou terrada de ilusão Hoje eu quero me livrar De tudo que não é meu Hoje eu quero me espalhar Por tudo que não é meu Minha história já não cabe mais em mim Minha alma cisma em se atirar Torço abaixo eu sou a tempestade Escorrendo sobre a cidade Transbordada de paixão Inundada de ilusão Minha história já não cabe mais em mim Minha alma cisma em se atirar Minha alma cisma em se atirar Pela rua abaixo, noite afora Da fonte fria, da dor que mora Dentro de cada paixão Sou terrada de ilusão Hoje eu quero me livrar De tudo que não é meu Hoje eu quero me espalhar Por tudo que não é meu Tudo sabe ser Tudo tem a ver Tudo ganha hora Tudo pode ser Tudo tem a ver Tudo vai embora Hoje eu quero me livrar Por tudo que não é meu Hoje eu quero me espalhar Por tudo que não é meu Tudo sabe ser Tudo tem a ver Tudo ganha hora Tudo pode ser Tudo tem a ver E tudo vai embora Tchau 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 Você me trata tão bem, mantém meu coração ferido, vou lhe fazer um pedido, não fique perto de mim. Porque eu não esqueço nada, a não ser de te esquecer, nem ao meio dia, nem de madrugada, eu não esqueço nada, eu não esqueci. Porque eu não esqueço nada, a não ser de te esquecer, nem ao meio dia, nem de madrugada, eu não esqueço nada. Eu não esqueço nada, nem vou esquecer. Música 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 Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer. Música Música